Nesse vídeo, finalmente revelado, Rupi Rupi Scott vs. Pupa Pupa Fund no Pop Playtime 4 Quem será que vai vencer a luta? Será que dessa vez, a Rupi Rupi Scott vai ser destruída no vídeo de hoje? Galera, eu estou com muito medo desse vídeo Porque vocês viram, no vídeo anterior, que o Pupa Pupa Fund finalmente se revelou Só que ele estava preso bem aqui nesse local E essa coisa estranha na boca dele O que será? E eu perguntei pra vocês, galera Será que o Pupa Pupa Fund é normal? Então, galera, a Rupi Rupi Scott vai nos ajudar E então a luta vai começar contra o Pupa Pupa Fund Mas quem você acha que vai vencer essa luta muito legal no Pop Playtime 4? Será que vai ser a Rupi Rupi Scott? Ou será que vai ser o Pupa Pupa Fund? Porque logo depois, olha essa sala secreta Com todos os personagens aprisionados Porque o Protótipo 1006 vai finalmente aparecer bem aqui Então vamos tomar cuidado nesse vídeo Porque o Protótipo 1006 tem que ser parado Então, galera, vamos ver logo tudo isso nesse vídeo agora Olha, galera, começou aí, mano Nessa hora aí, galera, pra vocês entenderem o que está acontecendo O Mr. Deluxe está ali com a Rupi Rupi Scott Porque o Bob Bearhug caiu ali dentro daquele tanque Daquele líquido verde ali, mano E o Bob Bearhug ele foi destruído Aí, ó, o que vai acontecer? O player vai pegar o medalhão do Bob Bearhug E depois vai pegar o medalhão também da Rupi Rupi Scott Porque, galera, estamos em busca de todos os medalhões Pra chegar, né, até o Protótipo no I6 E tentar vencer ele, né, galera Mas olha só aí, ó Pobrezinha, velho, da Rupi Rupi Scott E aí ela vai lutar mais uma vez hoje nesse vídeo Só que encontre o Bubba Bubafante, né, ó Ó, pegou o medalhão lá do Bob Ó, pegou o medalhão da Rupi Ok Agora sim, ó Ó, nessa hora aí, galera O player, ele está indo Lá na sala secreta Na qual está o Bubba Bubafante Só que ele está preso, velho Vamos descobrir se ele é do mal, se é do bem Ó, vai logo Vai lá na eletricidade Certo Ele tem que ir na sala de controle, né Onde está o Bubba Bubafante, velho Aí ele tem que ligar ali a energia, né Pra tentar tirar o Bob Bearhug dali de dentro daquele local Porque a Rupi Rupi Scott não está querendo deixar ele ali dentro Ó, vai ser agora, ó Bubba Bubafante vai aparecer pela primeira vez Ó Olha Ali ele preso, ó Eita doido Ok Ele ligou o gerador ali, ó Vai abrir a porta Cadê? Subiu Certo Voltou, né, pra lá Mano Mano, olha só, galera O que é que eu acho aí, velho Como ele ligou o gerador Eu acho que é isso que vai fazer com que O Bubba Bubafante, ele se solte Porque ele está preso Ele está até com aquele negócio Na cara dele, velho Eu acho que protegendo ali, ó Da tromba Que é a arma dele que ele vai usar contra a Rupi Rupi Scott Eu acho que ele vai se soltar assim, hein Ó, bom trabalho, agora ligue-o Espera Quem está dizendo que você encontrou? Isso é estranho Ok, primeiro Vamos pegar o Bobby E depois ver aí Quem você encontrou Vamos ver É, ele encontrou O Bubba Bubafante, né Foi isso que ele encontrou Ele vai ter, sei lá Provavelmente agora vai ser a parte que ele vai estar solto, né Como ele ligou o gerador Ó, os lados das correntes Ali ele não Ainda está preso Olha aí Gente, gente nenhum Não posso acreditar no que vejo Bubba Bubafante Você está vivo Você está vivo Ele é o esmelecente mais poderoso dos bichos Mas alguém o trancou lá fora Curioso Porque eles fizeram o Bubba Bubafante Sempre parecia amigado Vamos libertá-lo Você nos ouviu Eita Eita Aux, foi difícil O sistema elétrico está eletrocutando suas cenas Find a sua correntes Encontre a fonte e desligue Eita, mano Tem eletricidade lá no Bubba Bubafante O player vai ter que desligar Desligou uma Pode ser Ah, tem mais uma ali Pode ser que agora ele se solte, né Mas, galera O medo, mano Agora que o player está desligando ali a eletricidade É que o Bubba Bubafante Esteja na forma dele de pesadelo, velho E eu acho que vai ser por isso Que ele vai tentar atacar o player O Mr. Delight E a Rupi Rupiscot vai aparecer Para finalmente lutar contra ele Ó Desligou Uh-oh Hurry up here He is not happy Ele não está feliz Uou, mano Ainda bem que tem a continuação já E vamos colocar Né, galera Aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Pronto Nessa hora aí, velho Bubba Bubafante preso Ó Ele ligou Aquela parte Essa aí é a continuação, velho Vamos ver ali Como é que vai funcionar Eu quero ver aquela luta ali, mano Eu quero ver Ó Ó, galera E lembrando, ó Se você quiser assistir, viu O vídeo sem eu falando, velho Eu vou deixar o link aqui, ó Do canal Bunkerunk Que é o criador Muito top, velho Quem gosta de Poppy Playtime Deixa o like Beleza? Comenta Poppy Playtime Que eu vou te escolher Para me mandar um salve No próximo vídeo Então comenta aí Bastante Olha Deixa eu ficar ali Ok Isso Ó, de novo, né Aquela parte, né, galera Que ele foi lá embaixo Aí Eu não acredito Minhas olhos Bubba 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 Fante Você está vivo Ele é o poderoso de critérios Mas alguém o colocou Lá fora Curioso Por que eles fizeram isso Bubba sempre Seu amigo Vamos liberá-lo Bubba Você ouve Ele parece meio estranho Deixe-me tentar Retirar a caixa Ó Ó Ó Ó Ó Ó É difícil O sistema elétrico está eletrocutando as caixas Man, o Mr. Deload chega ali e leva um choque maluco Ele Vai lá para trás Ok O player vai desligar então Como assim Ó Vai desligar ali agora Ok Desligou uma Vai lá Desligar a outra Ó Ó Uh-oh Hurry up here He is not happy Ele não está feliz Ó A partir daí Já é a continuação Daquele que a gente acabou de ver Ó Ele está preso ali Velho Com uma caixa na boca Soltou uma Soltou outra Eita Liberdade Finalmente alguém veio aqui Eita É a luta começou Velho Que top Galera Olha só Eu vou colocar aqui Sem Sem eu falar Eu vou Vou só olhar com vocês Aí ó Na continuação Eu vou ler tudo o que eles estão falando Para você entender Então bora lá A luta vai começar a partir de agora Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Sim, e vou repetir cada vez. Por que você deixou a Bobbie em prisão? Ela perdeu sua voz por causa de você. Eu disse que foi isso de repente. Eu queria voltar para salvar ela, mas Prototype suspeitou-me de betrayal e foi fechado lá. O que eu posso fazer? Vos amigos me fizeram graças a eles, mas eu não estou culpado em Bobbie's fate. Lies! Você deixou ela para morrer porque você queria matar os mortos e Bobbie foi contra isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Vem, Bobbie, Bobbie, porque ele está vencendo, né? Eita, mano. Então bora aqui continuar, né, galera? Agora sim, eu vou ler, ó, tudo que eles falaram nessa luta aí, mano. Vamos ver aqui quem vai vencer, né? Ó, deixa o like aí, galera, e se inscreve, hein? O Robbie está falando, ó. Ó, foram sobreviventes e Bobbie era contra isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Você é totalmente gênuo e muito jovem. Ela realmente queria comê-los. Ela era morrendo de fome e nenhum funcionário foi deixado em covas de alimentação, em tudo. Aí para que eles tivessem mais facilidade em escolher. Isso não pode ser verdade, o protótipo o incentivava a fazer isso. É loucura, então algo mudou. Ele mudou, acredite ou não. Isso não vai mudar nada. O protótipo é nosso arqui-inimigo agora. Já que quase todos os funcionários estão mortos. Agora saiam de perto de mim. Estou cansado de vocês. Eita doido, galera. Prazer, fique longe, com certeza. Mas não fique tão zangado conosco. Vocês não conseguem nem me vencer, mas queriam lutar contra o protótipo. Que bando de sonhadores. É melhor você correr enquanto pode ou fugir. Seria pior do que diz o Dog Day. Com você ou não, podemos lutar com ele. O seu medalhão para abrir o poder e o protótipo. Você ainda é mais louco do que eu pensava. Não conte com isso. Você não receberá meu medalhão, meu amuleto. Estou cansado de susto, isso é Deus. Ah, véi. Galera, o Bubba Bubafante, galera. Deu pra perceber ali, ó. Que ele é do bem. Ele é da turma ali, ó. Do Dog Day, Hop Scott, Mr. Delight. E a Kissy Miss, né? Que de vez em quando está aparecendo. Ele é do bem, só que ele não quer cooperar. Não quer dar o medalhão dele para conseguir abrir a porta do protótipo 1006. Ó, aí o Player foi para o outro lado. Ó, Rampi. Então o Bubba está morto. Mas temos dois medalhões, pelo menos, também. Conheceremos Bubba. E não estava lento, digamos. Conheceu. Ele ficou muito zangado. Não conseguimos proteger o protótipo 1006. Ele ficou muito zangado. Não conseguimos proteger o protótipo 1006. Ele ficou muito zangado, mas não conseguimos proteger o protótipo 1006. Ele disse que nós somos muito fracos e naíveis para pensarmos em derrotar o protótipo 1006. Nós precisamos de um companheiro tão forte, mas não há como convencê-lo agora. Então, talvez, mais tarde, quantos medalhões temos agora? Por enquanto, de acordo com o meu pai, deveríamos ter sete medalhões. Do Dog Day, Rampi, 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 Scott, da Crafty Korn, do Bob. Ah, velho, eu esqueci, galera. Eles têm o medalhão do Dog Day, tem o medalhão da Rampi, Rampi, Scott, tem o medalhão do Pig Pig, né? Tem o medalhão da Crafty Korn, Bob Bear Hug, ó, Dog Day, Rampi, Rampi, Scott, Crafty Korn, Bob Bear Hug, e o outro, velho, qual é mesmo? Ah, velho, tá faltando do Bubba mesmo. Pop, agora, onde está a Pop? Eu vi o Ollie, tem forma física. Pop, imediatamente, porque você não disse isso antes. Ela pode estar na bolo, mas primeiro pegue o medalhão sarcástico. Eita, ele vai em busca de outro medalhão. Eita, galera, isso é só o medalhão do Catnap, mano. Galera, eu quero que você comente aqui embaixo, ó, quantos medalhões eles já conseguiram pegar, mano, pra conseguir chegar até o protótipo. Eu perdi a conta, velho. Comenta aqui embaixo pra eu saber, ó. Eita, uou, o Dog Day apareceu, velho. Ou o Dog Day não, o Catnap apareceu. Mas enfim, galera, você quer ver o protótipo 1006? Pois se prepara, porque ele vai aparecer agora. É em uma sala onde tem, ó, todos os personagens ali acorrentados, mano. E o protótipo vai aparecer. Olha só. Ó, tá aí, ó, a sala. Bubba. Pop, Mommy Long Legs. Olha. Ó, a Pop, Dog Day. Catnap ali, o Bubba. Kiss Missy. E olha só, atrás dessa porta, atrás dessa porta. Você sabe que eu acho, né? Eu peguei agora. Tá aí. O carro está? Eu peguei agora. Descabou, ficou para trás, ó, desceu nos escoto, velho protótipo, tá bizarrão, hein, ó, fechou, né, parece que ele vai aparecer de novo, hein. Olha, tem algumas coisas aí, ó, parece uma sala de tortura, velho, tem um trem, olha, tem dois esqueletos ali, velho, tô no elevador. Opa, opa, isso não tá me cheirando bem, hein, olha, olha o Booba, 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 Funch. Eu sou o Prototo, o Shadow, que fica atrás da corte, eu fiz nas sombras. Eu prometi ser o perfeito toy soldier, mas eu rebeldei contra meus makers, agora eu sou o Shadow Stalking Play, Tadako, agora você tem que aprender a verdade, mesmo se ela te destrói. O Shadow Stalking Play, Tadako, Funch. Nós estávamos muito longe, nós superamos no passado, do qual não tem volta de volta. O que é isso aqui, será? Ô, mano, ele tá vindo. Ficou pra trás. Galera. Mano. Ó, vai descer a escada. Velho protótipo tá doidão, hein? Olha, ó a placa do Kiketiki ali. Vai subir de novo. Ok. Voltou. Eita, doido. Eita, maluco. Chega nessa parte aí do esgoto, galera. Mano, que doideira, mano. Protótipo 1.6 ali. Será que esse foi ele que prendeu aqueles personagens, galera? Vamos descobrir no próximo vídeo. E eu quero ver como é que isso vai acontecer, galera. Porque eu quero que o Bupa Bupa Fante, ele fique do lado do Dog Day, do Mr. Delight, da Pop, da Rope Rope Scott, pra lutar contra o protótipo, né, galera? Então, no próximo vídeo, vamos ter a continuação. Então, não quer perder? Deixa o like, se inscreve no canal, porque amanhã eu volto. Bate aqui. É nóis de su...